Boa noite, amigos policiais e bombeiros. Estamos aqui para gravar mais uma revista eletrônica nossa. E essa é com muita indignação que todos nós estamos neste momento. A revista eletrônica vem transmitir a cada um dos senhores o que tem acontecido no seio da nossa corporação. Onde o governo que aí se encontra tem nos humilhado junto aos outros segmentos de funcionalismo público do GDS. Principalmente no que diz respeito à segurança pública. Eu vejo isso não mais como humilhação, mas como uma afronta. Uma afronta aos policiais e bombeiros militares que seguram a segurança pública de Brasília e do Brasil nos momentos mais difíceis. Nos momentos de crise, somos nós que seguramos tudo isso. Hoje eu vou diretamente ao assunto. Não vou ficar aqui falando porque a minha indignação é muito grande neste momento. E acredito que essa indignação que eu estou sentindo aqui neste momento ela vai do soldado mais moderno ao coronel mais antigo da polícia militar. Prova disso é que nós estamos coronéis em cima do Carlson com quase 70 anos de idade, lutando por melhorias para a categoria porque entendem que nós estamos sendo afrontados e humilhados pelo governo do Distrito Federal. pelo governo do senhor Aguinho Nero Queiroz que nos encheu de esperança quando foi eleito fazendo promessas e não cumpriu nenhuma até este momento nunca tem dinheiro para atender as indicações dos policiais e bombeiros mas para todas as outras categorias tem dinheiro sobrando. nós não vamos mais aceitar isso e o governo vai ter que pagar um preço vai ter que pagar um preço por tudo isso, certo? eu vejo como desta forma nós temos que estar mais unidos do que nunca oficiais de praça porque a nossa corporação que está sendo humilhada a partir do momento que coloca um agente de trânsito para ganhar mais do que um coronel de polícia um agente de polícia civil ganhar mais do que um subtenente em final de carreira olha a responsabilidade que nós temos passamos a noite acordados trocando tiro com bandidos tirando bandido da rua não estou desmerecendo a profissão de ninguém não mas isso é um absurdo um auditor, você botar o nome de auditor aí ele tem direito de ganhar um salário exorbitante um auditor fiscal nível de 4ª série, muitos deles até de 2º grau ganha 17 mil reais iniciais agora o Detran bota o nome de auditor 12 mil reais iniciais então também nós vamos mudar nosso nome vamos deixar de ser policiais militares para ser auditores da segurança pública o que vocês acham? será que o nosso salário aumenta assim? desculpa de que não tem dinheiro o fundo constitucional toda vez é reajustado foi reajustado, tem dinheiro sim e se não tiver, tira de outro lugar porque pegaram o dinheiro do fundo constitucional e estão pagando outras categorias essa que é a grande realidade estamos chegando no final do ano todo mundo deve estar rindo da nossa cara todo mundo planejando suas férias planejando o que vai comprar para os seus filhos e nós policiais militares estamos fazendo conta nos dedos de quantos serviços voluntários nós vamos precisar tirar para tentar comprar alguma coisa para dentro da nossa casa isso é uma humilhação muitos companheiros estão de bico, de porta, de mercado de outras coisas aí para poder interar renda familiar atorado em dívida no banco já falamos isso 300 vezes para esse governo que não está nem aí para a gente companheiros, se você não se indignar com isso então o que a gente está fazendo dentro dessa polícia? porque quer que, quer que, quer não quando afronta a polícia militar ele está me afrontando porque daqui de dentro eu criei meus filhos daqui de dentro eu tenho as minhas coisas tudo que eu tenho, tudo que eu sou eu devo à polícia militar e eu não aceito isso se os nossos oficiais concordam com isso eu não concordo com isso os praças não concordam com isso e se os senhores não obriaguem com a gente nessa luta nós vamos sozinhos até o fim aconteça o que acontecer doa a quem doer essa que é a grande realidade eu com 30 anos de serviço tem que vir à frente de movimento já subtenente em final de carreira para reivindicar porque nem os nossos parlamentares compraram as nossas brigas nem eles mas aqui dentro tem gente que ainda tem sangue no olho tem sangue no olho e vai brigar eu vou até o fim eu vou até o fim dessa luta se a corporação não me deixar sozinho eu vou até o fim pode acreditar nisso e o fogo das associações estão juntos assim como o NMU agora companheiros não podemos aceitar mais esse tipo de afronto não podemos rapaz quando tem movimento todo mundo sabe o que nós passamos nós fomos xingados cuspidos levamos garrafada na cara garrafada de xixi bandeira na cabeça e os outros ganhos aumentam eles que ganham reajustes salariais que considerações que o governo tem com a gente aí não tem consideração não então também não tem mais consideração com o governo a população a população a população companheiros na realidade não está nem aí para a gente essa que é a verdade tudo que sai nas ruas aí é só nos queimando é só nos criticando é só falando mal da segurança pública não vejo um da população ir lá no governo e cobrar uma solução para os nossos problemas a população militar de brasil está pedindo socorro a população militar do brasil o corpo de bombeiros desse país estão pedindo socorro para essas autoridades há muitos anos se eles não nos ouvem então vamos fazer com que o Brasil nos veja o Brasil vai nos ver falei hoje com o secretário de segurança por telefone conversamos com ele e o coronel Brambi e deixei claro se não nos atenderem até terça-feira com a resposta nas mãos nós vamos desencadear uma operação no centro da capital do país vai ser decidido quarta-feira na assembleia eu vou dizer para o senhor isso local nós vamos para o centro da capital do país e lá nós temos todo mundo com bandeira com camiseta com adesivo nós vamos queimar queimar a imagem do SPT não só aqui porque nós vamos fazer contato é no Brasil você sabe quantos milhões de votos representa a família policial e militar do Brasil? mais de 5 milhões de votos aqui em Brasil nós decidimos eleição se esses votos não tem valor para eles vai ter para alguém vai ter para alguém pode ter certeza disso e não adianta ficar pegando pensando que a gente vai acovardar e botar o rabinho entre as pernas não se quiserem me expulsar se quiserem me prender pode me prender pode me prender vem outro no meu lugar outro vai sumir outro vai tomar a frente mas os senhores os senhores desse partido do PT carregarão a mancha o resto da vida de ter prejudicado um policial militar com 30 anos de serviço que foi candidato para a coligação Novo Caminho e que está na frente desse movimento porque não concorda com o que esse Novo Caminho tomou não tem caminho nenhum aí e estou aqui na luta pela minha corporação e vou até o fim e chamo você policial policial militar e bombeiro militar venha para a praça seja oficial seja praça seja quem for vamos ombriar vamos lotar aquela praça no dia 13 agora é quarta-feira e de lá nós vamos desencadear um movimento ainda maior e outro ainda maior e cada vez maior até onde nós pudermos ir eu tive propostas aqui até interessantes que eu até analisei um companheiro me encontrou e falou Pato vamos fazer um movimento vamos passar do Buriti queimar nossa assada tudinho vamos pros quartéis tudo paisano de revolver que eu compro outra farda mas eu não aguento mais o que está acontecendo a que ponto nós estamos chegando outro companheiro me deu uma sugestão são todas sugestões que não foram descartadas não que os companheiros que tiverem no bom comportamento no ótimo e no excepcional nós passamos 6 anos todos 6 dias todo mundo fora do quartel todo mundo voltou ao serviço 6 dias porque nós não podemos fazer greve mas nós podemos nos ausentar do quartel 6 dias quando é o sétimo dia que for dado de invenção nós vamos pro quartel e respondemos por transgressão disciplinar vamos ver o que vai acontecer tudo isso são sugestões que os companheiros estão dando pra ver que a que ponto a que ponto os nossos companheiros estão propícios a ir já estão pedindo pra que a gente vá na próxima assembleia agora e já leve a proposta de ficar todo mundo de uma semana a 10 dias sem ninguém botar o nome no serviço voluntário podemos passar a roxo a roxo com nossa família não estamos passando a roxo mesmo vamos botar pra frente vamos botar o olhos pra frente vamos ver o que vai dar porque um serviço voluntário não vai resolver minha vida nem a sua passar 10 dias sem tirar servir vou botar mil policiais a menos na rua todos os dias aí eles vão ver o que é que faz segurança pública nesse país eles tem que aprender que não estão brincando aqui com moleque não nós não somos moleques nós somos policiais militares nós somos segurança pública desse país nós mantemos a ordem do país e temos que se tratar com respeito senão não podemos fazer greve porque que as autoridades cadê o tribunal de contas ministério seja lá o que for alguém não fale a nosso favor nessas horas por que? estão esperando o que? a bomba estourar? botar os nossos comandantes gerais um comandante geral bom mas botou ele em cima de um barril de povos assim como todos os outros que a qualquer momento vai explodir sabe pra que? pra depois trocar o comandante e comandante trocado ou não o movimento não vai parar isso fica bem claro nós vamos até o fim porque a culpa não é do comandante geral não a culpa é do governador ele foi eleito 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 fizeram 13 promessas pra categoria e não cumpriu nenhum essa que é a grande realidade não fica achando culpado não culpado são vocês mesmo e se não agirem nós vamos agir sim nós vamos agir até o fim até o fim chegar ao ponto de pegar um coronel de cabeça branca tem de subir em cima de carro de som pra reivindicar melhoria pra categoria melhores condições de salário isso é uma vergonha eu teria vergonha se eu fosse governador de Brasília Então chega de humilhação Chega, o movimento não tem mais volta Ele não tem mais volta Daqui, só Deus sabe quando ele vai parar Só onde que ele sabe que ele vai parar Eu digo uma coisa pro senhor governador Secretário de Segurança E o vice-governador Tadeu Filipe Vocês que são da parte da segurança Os nossos deputados nem falam Isso aí pra mim é carta descartada Cansamos de ir atrás Mas os senhores Os senhores Estão provocando uma ira dentro dessa polícia Militar e do corpo de bombeiro militar Que talvez as consequências sejam muito maiores Muito maiores, não estou ameaçando não Estou alertando Alertando os senhores Há mais de dois anos nós estamos Procurando os senhores pra fazer negociação Há mais de dois anos Vocês atenderam todo o segmento De funcionário público de Brasília Mas não nos atenderam Agora companheiro, eu estou encerrando A minha revista eletrônica e eu queria Fazer um pedido Aos companheiros de fé De fé, assim como eu sou Você que é evangélico Seja evangélico, seja católico Você que é de fé De fé Desde ontem eu estou Na campanha De oração Levantando às três horas da manhã E jejuando até o meio-dia E orando Chamo você Chamo você Se esse mal é espiritual Nós vamos tirar ele também A guerra agora é assim Se é espiritual Nós vamos brigar espiritualmente Nosso Deus está aí pra nos proteger E vai na frente com a gente Ele é o nosso Deus de guerra O rei dos exércitos Então nós vamos clamar ele Nós vamos clamar o nosso rei Certo? E o que tiver que fazer aqui na terra Nós vamos fazer Eu nunca vi uma batalha ser vencida fácil Os homens do passado da Bíblia Todos eles sofreram demais em guerra Veja o exemplo de Davi Põe um exemplo de Davi nas mãos Gedeão Homem de guerra Homem valente Mas Deus nunca os abandonou Nunca os deixou de lado E Deus não nos abandonou Ele está conosco Pode acreditar nisso Portanto se você Quer entrar comigo neste propósito Me liga 8428-0794 Vamos orar Às três horas da manhã Todo mundo botar o relógio pra despertar Vamos orar de madrugada E fazer jejum até meio-dia E vamos pra luta Nós vamos pra luta espiritual E pra luta campal também se precisar E pode aguardar Que o próximo movimento Ele vai ficar mais marcado ainda do que isso Porque vai ser No centro da capital do país Eu quero ver se a imprensa não vai divulgar Eu quero ver Se você também não quiser me ligar Manda um e-mail ricardopato11 Arroba hotmail.com Conto com o seu apoio Conforme as associações e o NMU Neste movimento Mande um e-mail pra gente Fale com a gente Dê um apoio Vai nas redes sociais Companheiro Não faça um pedido Eu me aborreci demais Com aquela comunidade que tem na perim Poxa vida Entra os caras aí Todo dia entra fake novo naquilo ali Todo dia Mas são os mesmos São os mesmos O governo tá enchendo a comunidade fake Falando contra a gente Tentando desanimar o companheiro De não ir nos movimentos Tentando me queimar Já que eu sei que falei Eu vou repetir mais uma vez pra vocês Se me queimar De aumento de salarial No teu bolso Pode fazer isso Agora se não Deixa de ser sacana rapaz Deixa de desmotivar a categoria Que a categoria tá precisando É de união E aqueles companheiros Que não aguentam ficar Sem ver um microfone Pra dar entrevista Certo Nas suas ocorrências Começam a rever seus conselhos Os companheiros de multa Cês tão vendo aí Enche os cofres Do detranho de multa Quem realmente são eles rapaz Analise rapaz Começa a parar Pense Quer nos ajudar? Cê quer nos ajudar? Cê gosta de dar multa? Então faça barreira Às dezoito horas Faça barreira Às sete horas da manhã Até oito horas da manhã Ainda Nas entradas de Brasília Faça isso Nos ajude então Aí cê vai tá nos ajudando Sabe qual é de quê? Porque eu já tava conversando Com uma pessoa assim Ah Vai atrapalhar A vida da população Sim E quem é que faz movimento Que não atrapalha a vida da população Que não ganha nada? Quando a civil para Não atrapalha a vida da população? Quando o professor para Não atrapalha a vida da população? Quando os médicos Para não atrapalha a vida da população? Se nós não poder parar Então nós trabalhamos Na hora do roxo Que é pra atrapalhar a vida da população E aí qual o problema? Hum? Ah Não vamos fazer movimento no centro Porque vai parar A capital por duas horas Quando eles fazem movimento Na espanada dos ministros Nós ficamos é quatorze horas em pé Esperando tudo É ou não é? Do começo ao final Eles podem nos esperar assim Duas horinhas Duas horinhas ali no nosso movimento Ali na nossa assembleia Eles podem Todo mundo pode É pouco Queria ver se ficar em pé Quatorze horas Quando nós ficamos E como eu já fiquei no Badernaz E outros Que foi dois, três dias em pé Ficando quase vinte e quatro horas em pé Levando pedrada dos outros ali Certo? Então pense Analise Eu não estou te chamando Eu não estou te convocando Eu estou te pedindo E te implorando Saia da zona de conforto Saia da tua casa E venha pra essa assembleia Quarta-feira Que você vai ver O que vai acontecer lá Mas venha preparar Porque nós vamos fazer movimento sim Se você vir pra ali Esperando que eu resolva A tua situação Não vá nessa não Porque eu não tenho força pra isso não Agora se você está comigo Ombriado Juntamente com o Fórum das Associações E o NMU Pra gente junto Lutar E fazer com que o governo Atenda as nossas indicações Então você vem pra assembleia Você vem e vem nos ajudar E nos ajuda no dia a dia Os companheiros que gostam de ocorrência Passe e vê É tua família que está sendo humilhada São seus filhos É tua esposa É seus pais que estão sendo humilhados Quem tem pai dependente Porque é você Que está tendo que trabalhar no seu dia de fórum Igual um jumento de carga Nesse voluntário Pra botar o pão de cada dia na tua mesa Bom final de semana a todos Um grande abraço Fique com Deus E se alguém se sentir ofendido por mim Me desculpa Mas esse é o jeito do parque ser Ou é ou não é Comigo é assim Tchau Um abraço